Nesse momento vou começar mostrando o trabalho que eu faço aqui e vou começar por uma música de capoeira. Bom, esse foi o início para mostrar o meu trabalho com artesanato. Então o que você faz aqui é o que nós temos, uma parte, eu não posso mostrar tudo de uma vez. Vamos começar pelo agogô. Agogô é esse instrumento aqui. Por incrível que pareça, cada uma mostra um som diferente. Até mesmo elas estão ligadas uma na outra. Para que possam mostrar os dois ritmos. Aqui nós precisamos de usar isso aqui, que nós chamamos de abaquetinha para dar o som. Tudo de coisa simples. É aquele cabo de vassoura, corto, cortamos e preparamos isso aqui. E esse é o caxixi que está bem confeccionado aqui, que vocês estão vendo ali. Escrito aqui, Mestre Bezerra. E aqui, para fazer o agogô nós usamos materiais muito legais, que é a castanha. A castanha, a castanha do Pará, dentro dela vem o fruto, a própria castanha, que é utilizada assim de uma coisa assim impressionante, uma renda muito legal. Aqui dentro tem o frutozinho, que podemos vender ele separadamente. Podemos fazer bolo, que também a gente representa, esse aqui vendemos. E esse é o gogô, ele é querido no mundo inteiro. É uma coisa que tem de maior intensidade, é no Pará, a castanha. Por isso, o pé da castanha é uma castanheira. Da próxima vez, já vou mostrar a foto de uma castanheira. E aqui são os berimbais. As vergas, tudo isso, eu pego ela no mato, eu compro ela de alguém e faço esse prampado. Ela vem assim. Aí eu beneficio ela, põe a cor que eu quero. E montamos os berimbais. E também nós fazemos o... Também nós fazemos o... Também nós fazemos o... Chequerê. Estou começando um chequerê. Que é um pronto ontem que eu vendi. Aí ela é de miçanga, de perla, de coisas simples. Cabaça, a mesma que faz o berimbau. De todo o tamanho. E aqui colocamos um cabo de vassoura que ainda não está pronto. Ela vai ser bem trabalhadinha. Então, é uma parte daquilo tudo que eu faço. Eu já mostrei em um outro vídeo. Eu mostrei como abrir a castanha. Para preparar essa peça. E dar esse som maravilhoso. Que vocês já viram aí. É uma grande renda, uma grande profissão, uma grande arte. Por isso que a capoeira, o capoeirista completo, ele é um artista, é um artesão. E é uma cultura ímpar do Brasil que se espalha no mundo inteiro. Eu sou o mestre Bezerra. Eu vivo aqui em Belém. E trabalho com isso aqui há muito tempo. Eu fui o primeiro a ensinar capoeira aqui em Belém. E aí eu fui aprendendo mais. Cada dia a gente aprende mais. Até mesmo com os alunos. E agora nós estamos aí, pessoal. Muito obrigado. Pode curtir e dar joinha no meu vídeo. Um abraço.